Como é que funcionava o contrabando? Iam lá comprar, vinham com ovos, com pão... Eram coisas, coisas que nós não tínhamos cá, íamos a buscá-las de lá. Por exemplo? E coisas que não tinham eles, vinham aqui para lá. E que tipo de coisas traziam? Café, café, ovos, máquinas. Trouxe milhos e milhos de máquinas de costura. Ah é? Sim. E era pesado, não é? Já usava. Nossa, era pesado. E elas lá podiam com elas e fugiam aos carbineiros. Seram pesadas as máquinas? Não. Nem 10 quilos. Ah não. Havia... E acho que traziam as duas. As mais pequenas pesavam 4 ou 5 quilos. Ah. Depois iam para Lisboa, iam para o Porto... Só traziam a cabeça da máquina. Só era a cabeça. A armação aquela à mesa onde se colocava. E depois era aqui tudo renovado. Então... Trouxe milhos delas. E para lá levavam alguma coisa? Ovos e café. E cornos. Também chegaram a levar os cornos. E as vacas? Os cornos? Cornos e sucata... Coisas de sucata. Sabe o que era sucata? Não. Borracha. Coisas de borracha. Borracha. Isso ia tudo para lá também para eles renovarem. Derretiam. Faziam no novo e depois íamos nós a buscá-lo. E também... Também havia... Lá em Almadilha falaram que havia algum contrabando com... Com mineral. Minério. Minério. Como assim? Minerado. Minério. Minério. Também. Minho pai andou ali no minério. Vocês nunca foram para o minério. Eu nunca andei no minério. Andei a carregar água com um tunel com as vacas para lavarem a terra para fazer o minério. Era assim pois. Os espanhols vinham para cá para Santo António. Os espanhols. Os espanhols. De albergaria... Da agora vem... Da agora vem essa noite. Da agora vem a mocidade. Da agora vem os espanhols para cá. E agora vem... E nós, aqui, fazíamos saltar a raia. Saltar a raia, olha, é como aqui. Agora, antes do dia ou até ao dia 15. É raia seca sempre, né? Pois, passávamos a andar para cá e para lá. E fugia ali, batia os carabineros e os guardas. Tira umas arrochadas boas. Tira um guarda de cá porque se fez espanhols. Dizia... Olha, foi no vosso lameiro. Português, português, larga lá. E depois este... Saltei para cá. La raia, parede. E o guarda, depois ia a saltar para Portugal. E estava-se a fazer... Não ia a saltar, já foi cá em Portugal. E fez-se espanhol primeiro, depois queria fazer-se de guarda. Fizeram-se... Os guardas fizeram-se em carabineiros, dentro de Espanha. Foi uma denúncia que me fizeram. Aham. Já tínhamos passado lá mais duas noites. E eles puseram-se aí a 200 ou 300 metros dentro de Espanha. A casa nova teve uma arrochada na corte. Dois guardas. E os outros tinham a raia cercada. Começam aos tiros. Tiros, mas tiros. Os guardas que estavam a fazer carabineiros. Eu disse-lhe os que vinham na minha frente assim... Esta é a fronteira, a primeira parede que aparece... A primeira parede que aparece, parais ali, que eu espero aqui por eles. E eu disse-lhe aqui, aqui és la fronteira, hein? Andes aqui para lá, no passares. E um ímã assim e dito as mãos. Eu nada. Fui andando e eles... Seguiram atrás de mim. Os dois que estavam... Os dois que estavam em Espanha. Os outros tinham... O Portugal é a fronteira cercada. Que era para quando vinhamos, nós entrávamos e eles faziam assim e agarravam-nos. Mas os poucos que vinham comigo, não foram... Não passaram onde tínhamos passado a noite anterior. Eles guardavam-nos aqui e nós passávamos ali. E eu disse-lhe parar aí. Não tenhas medo que eles venham aqui. Ali, prontinho, com os aqui aí aos portões de mim. Eu saltei a parede... Os cargueiros... Era amêndoa. Amêndoa de casca. Sabe o que é amêndoa de casca? E eu disse-lhe. Ponto descarregas as costas, não tenhas medo que eles estão aqui. Bueno, pois aqui falei-lhe Espanha, os guardas. Pois ali era a fronteira e aqui estão os cargueiros. Saltar para cá. Uma agarra e solta... Foi uma perna em cima da parede e outra... Ia agarrar um cargueiro. Conforme ia agarrar, eu te... Le passo em um pau... E l'umano escorre... Eu te li cuido lá... E depois dizia-lhe... Para o outro... O Afonso... Chamava-se Afonso... O outro... O Afonso que já mataram... Ah, agora já falais português? O rapaz, fui vir que são os portugueses... Os guardas. Não agarraram nenhum. Éramos há uns 15 ao 20 e não agarraram nenhum. Essa foi falada aqui para... Tanto por Espanha como em Portugal... Foi conhecido. Foi caso. Essa foi boa a dizer. Fizeram-se... Os calhões... Ter ali os homens com o contrabando... Desse lado... Onde saiba-se... E eu aqui... E dizia-lhe... Saltar para cá. Mire-los aqui. Aqui estão eles. Os seus cabineiros... Aqui estão eles. Aqui és Portugal. Conforme abriu os braços... Até era um cunhado meu que já faleceu. Também era o terceiro... Chico Marcos. Chico Marcos. Conforme abriu os braços assim... Para agarrar o outro... E então... Mano esconde... Loquei... Oh fos... Já me mataram... Me mataram... Pois ainda fala... Oh rapaz... Fugia agora... Focados por seu lado... Não agarraram nenhum... E o Vasco... Estavam cá à frente... O Barroco da Raposa... Estavam cá ao Vasco... Cá à frente no Valfalundo... Todos... Estavam para cá... Através... Ele já me lembra... Inderó-te Piquete... Cargueiro... O Manel Piquete... Que foi a esconder a carga... O estrum do teu pai... O Manel Piquete... Não era o teu Piquete... Inderó-te Piquete... O teu Piquete era o velho... O pai... O Manel Piquete... Aqui é de Cargueiro... Para ti... E fugiu com a carga... E foi esconder lá... O curral... O estrum do pai deste... E depois de manhã... O monte do estrum... Os guardas foram arrebistar... A casa do meu pai... O meu pai tinha vacas... Tinha ali o estrum no curral... Ele levantou-se... E enterrou-a no estrum... Andaram lá... À volta do estrum... E o estrum... Era de uma tia minha... Que também já estava viúva... Era da tia... Da tia linda... Da tia linda... E o meu pai disse... Não botem para aí o estrum... Botem-no para este lado... Botem-no para este lado... Estavam lá... A carga da amenda... Enterrada... Botem-no para aqui... Sim... Para não destampar... Tínhamos lá... As arcas com centeio... E eles... Agarraram uma vara... Andavam a picar... A ver se havia alguma carga... Enterrada no centeio... Eles comprovavam... Sim... Nada... Não encontraram... E uma testemunha... Que o meu pai chamou... Para irem a ver... E às vezes não começassem... Eles a dizer uma coisa... E era a outra... O meu pai levou testemunhas... Quando vinham a sair... Como estava lá o centeio... Havia lá ratos... Havia lá ratos... A testemunha que foi... Agarrou um ratinho pequeno... Quando vinham a sair... Disseram assim... Uma vez que não levam nada... De contravão... Levem a ratinho para cá... Quer chover... Se quer navarça... Tinha que se andar... E de noite... Pesá neve... E gelo... E esperar escondido... Para que os guardas... Navarassem... De onde estavam a fazer o serviço... Para a gente passar... E ali... Olha... E eu... Muitas vezes... O caminho da alborgaria... Com cestas... Sardinha a pingar... A cabeça... E chegar lá... Às duas da manhã... Às duas da manhã... Às duas da manhã... Chegaram ali... Cante as campanas da alborgaria... Davam... Tão... Tão... Duas badaladas... A almeida... A almeida... A almeida... Esta vinha apareceu... Da igreja... A vista se levantava a senhora Paula... Para me aquecer... Conforme lá cheguei a casa dela... Que me fez um café... Conforme o metia... Assim... O vomitei todo... Ai... A minha portuguesa... A minha paqueta... Que já vai aqui a morir... A senhora Paula... Tinha bom coração... E eu estive ali encostadinha... À igreja... Às duas da manhã... Porque batia a lua... Naquele meu avô... Na sala... Quando nascia... E eu deixava... Acordia serpantada... Ao primeiro som... Já lá estão as outras na frente... Já o a venda... E eu fico elas na sexta... Que valeia sin parlar a Tompinha... O sol... Tinha a boca... Era pior... Era pior... Que os guardas... Os guardas... Os guardas já atiravam... Atiravam ao ar... E eu ali... Manovalos... Os grevineiros era... Saltou-me muitas vezes a terra... Dos tiros para cá... Para brilharam... Para brilharam... Mataram-se muita gente... Sim... Era uma vida... Difícil... Não é? Uma vida dura... 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 Dura...